Música Nós estamos aqui com a Janice que faz parte da comissão organizadora para falar um pouquinho desse evento que na primeira semana trouxe 5 mil pessoas na segunda semana trouxe 9 mil pessoas e nessa semana pelo que a gente está percebendo nesse sábado à noite vai bater o recorde né Janice? É isso aí, a gente fica muito feliz né, porque é um trabalho muito grande, um trabalho de meses que a gente vem fazendo e a resposta do nosso trabalho é isso, o pessoal trabalha com muita alegria com muita vontade né, muita determinação e a união de todo mundo, porque se não houvesse todos esses voluntários trabalhando a gente não conseguiria fazer uma festa tão bonita E hoje a festa de Carioba com certeza é uma referência em toda a região, traz grande público e é realmente resultado do trabalho árduo desses voluntários Música Obrigado Música Música Música